Como estão? Que um abacate é um super alimento? Isso aí todo mundo sabe. Mas eu tenho observado que as pessoas não estão sabendo escolher o abacate correto. Tem detalhes fundamentais. E também estão consumindo não na quantidade ideal para ter todos os benefícios que ele irá te trazer. Esse vídeo é extremamente interessante e prático. E eu preciso que você clique em compartilhar e passar para a tua família, para amigos próximos. Porque vai fazer a diferença na vida deles. Eu sou o Dr. Fernando Lemos. Eu sou cirurgião, sou colopatologista, especialista das doenças digestivas e intestinais. E antes de começar o vídeo, eu te faço um convite. Se inscrever no nosso canal. Nosso canal Planeta Intestino, atual data. Já passamos de 6 milhões de inscritos. É um prazer ter você conosco. Se por acaso está chegando novo por aqui, clica onde diz se inscrever. É um prazer ter você conosco. O YouTube fez uma seleção de médicos do mundo todo. Médicos com credibilidade, que eles assinam embaixo com as informações. E eu faço parte desse grupo seleto chamado YouTube Health. Então, esse canal é meu, ele é seu. Nós só trazemos aqui informações com comprovação baseada na ciência. E antes de começar o vídeo também, eu tenho um pedido para fazer. Se puder fazer agora, para não esquecer, clica onde diz curtir. Dê um like. Isso aqui é importante para o nosso canal. O canal é meu, o canal é seu. Primeiramente, eu gostaria de deixar para vocês aqui, que eu fui muito mal compreendido num vídeo que eu publiquei alguns anos atrás, que por acaso passou rapidamente de 6 milhões de visualizações. E eu vou deixar ele no final desse vídeo, para quem não assistiu. Eu não volto um milímetro atrás do que eu falei naquele vídeo. Algumas pessoas perguntaram se eu iria fazer alguma consideração, ou voltar atrás. Claro que não, que eu falei sobre 4 perigos do abacate. Geralmente, as pessoas falam dos grandes benefícios. Mas naquele vídeo, eu falei sobre 4 perigos e eu sei que eu livrei muitas pessoas de entrarem enrascadas por causa do abacate. Ok? Só que nesse vídeo, eu também não quero ficar aqui citando todos os benefícios deste super alimento que é o abacate, porque na verdade, aqui na rede social, você vai encontrar, não centenas, milhares de vídeos falando todos os benefícios do abacate. E são realmente muitos. O abacate é rico em uma gordura, um ácido graxo monoinsaturado, que é uma gordura muito boa para o nosso coração. Ele é rico em potássio, ele baixa a pressão. Isso é maravilhoso. Muitas pessoas gostam de dizer que a banana é rica em potássio, né? Você já ouviu falar isso aí, né? Tem cânibra, come banana porque é rica em potássio. A banana tem mais ou menos 10% do que nós precisamos de potássio por dia. Sabe quanto que tem o abacate? 14%. Alguns estudos indicam 16% do que nós precisamos da nossa necessidade diária de abacate. Ele é rico em luteína, xantinas, que são extremamente importantes para a nossa retina. Tanto que existem medicamentos que os médicos oftalmologistas, especialistas em retina, retinólogos, eles recomendam que são substâncias que tem no abacate, então é ótimo para a parte dos olhos. É rico em vitaminas, vitamina A, vitamina C, vitamina B6. Tem magnésio, que todo mundo sabe que é um mineral que está envolvido em 350 tipos de reações enzimáticas. Uma coisa que tem tudo a ver com a minha especialidade, ele é rico em fibras. É extremamente importante para o funcionamento do nosso intestino e também ele serve como um pré-biótico, que é um alimento como se fosse um banquete para que as bactérias boas, as bactérias amigas que nos protegem, consigam se proliferar e crescer mais do que as bactérias ruins, evitando com isso a tão temida desbiose, que hoje em dia você sabe, quem me segue, eu já falei inúmeras vezes, que o equilíbrio físico e mental depende do teu e do meu intestino. Alguns estudos têm mostrado que o abacate previne até câncer. Tem estudos mostrando que ele previne leucemia. Tem estudos científicos sérios em relação a isso. Prevenção de hipertensão arterial sistêmica. Quantas pessoas têm pressão alta? Há pouco eu falei que ele é rico em potássio. Como é rico em potássio, a tendência é baixar a pressão. Ele é muito bom para a prevenção do infarto agudo do miocárdio e também do acidente vascular cerebral no cérebro. O termo popular é chamado de derrame, porque na verdade o que ele faz? Ele diminui o colesterol total e ele eleva o HDL, que é o colesterol protetor para o nosso coração. Também ele é importante até mesmo para a parte da diabetes, porque ele evita que dê as hiperinsulinemias, que podem causar falência do pâncreas. Olha pessoal, eu estou citando apenas alguns benefícios. muitos nutricionistas utilizando para ajudar a perder peso em dietas. Ele é extremamente importante também para isso. Porém, eu não quero falar sobre esse assunto. Eu estou aqui mostrando para vocês que obviamente o abacate tem muitos e muitos benefícios. No final, eu vou deixar também os perigos do abacate para você poder assistir, se por um acaso você não assistiu. Mas o que eu quero falar aqui é em relação qual a quantidade correta para você ter todos esses benefícios. Você sabe sobre o remédio? Tantos nós, médicos, especialistas citamos. O remédio, ele tem uma dose certa, né? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, todo mundo conhece utilizar, por exemplo, um Tilenol. 750 miligramas. Qual é a posologia? Pode utilizar D6 em 6 horas. Se você usar mais do que isso, você pode causar uma lesão no teu fígado, por exemplo. Se você usar menos do que isso, em momentos que você está precisando, talvez vai ser uma subdose. O remédio, ele pode ser um veneno ou ele pode não trazer benefício nenhum porque é subdose. Eu vejo muito, por exemplo, pessoas que prescrevem, às vezes, a simeticona para gases. Geralmente prescrevem em subdose. A simeticona é apenas um adstringente dos gases. Dá para usar uma dose até um pouco maior do que as pessoas realmente utilizam. Mas eu digo mais uma vez. Espero o teu médico ter para escrever o modo certo a simeticona. Eu estou trazendo aqui apenas um exemplo. E o abacate é a mesma coisa. Você quer ter todos esses benefícios e mais alguns que eu não citei aqui com o abacate? 100 gramas da fruta por dia. Se você vai dizer, mas eu não tenho nada para pesar, para medir. Pega um abacate de tamanho médio e você corta pela metade. Metade de um abacate de tamanho médio. Essa é a quantidade ideal. Eu não recomendo nem mais do que isso. Isso eu cito nesse vídeo dos perigos do abacate. E nem menos que você não vai conseguir ter os benefícios desta fruta maravilhosa. E agora os conselhos de rodapé. O conselho de rodapé que eu gosto de dizer são aqueles conselhos que poucas pessoas te dão. Como você escolher no mercado, ou numa fruteira, ou em alguma loja de produtos coloniais, que às vezes tem até mesmo em rua, em praças, o abacate correto? Vou te dar três grandes conselhos para você nunca mais esquecer. Primeiro de tudo, você sabe ali onde fica o talinho do abacate? Onde fica ali o cabinho ali? Alguns locais ainda fica aquele cabinho. Seria bom você chegar e tirar um pouquinho aquele cabinho para dar uma olhadinha. Alguns locais já estão vendendo para deixar um pouquinho mais ou menos. Já tiram aquele cabinho. Então você fica mais fácil de ver. Se ele estiver verdinho naquele local, aonde fica o cabinho do abacate, verde é a maneira perfeita para o consumo. Se aquele local ali do cabinho, do talo, estiver amarelado, quer dizer que ele ainda está verde, não está maduro para o consumo. E se ele estiver marrom, já passou do ponto. Olha que grande dica. Outra dica. Ele tem que ser verde, brilhante e sem estar amassado. Muitas pessoas comprando abacates amassados e escuros. Não é o ideal. E outra coisa. Pega o abacate na mão e dá uma apertadinha nele. Ele não pode ser nem muito mole e nem muito duro. Ele tem que ser mais ou menos compressível e macio. Sabe qual é uma dica que eu vou dar para vocês? Se você pegar a sua mão e fechar com força e tocar nesse gordinho da mão, com a sua mão bem fechada, firme, é assim que deve ser a consistência do abacate. Correto. Olha que grandes dicas, pessoal. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com a sua família, pelo menos, ou com amigos que você sabe que gostam dessa fruta e quer ter um estilo de vida muito mais saudável. E não esqueça de assistir o vídeo que eu vou deixar daqui a pouco mais sobre os quatro perigos do abacate. E um detalhe muito importante, que às vezes eu esqueço de falar e tem muitas pessoas perdendo esses benefícios. Nós temos uma página no Instagram que eu trago um conteúdo diferente do que eu trago aqui no YouTube. E tem muitas pessoas se beneficiando. Eu falo do meu dia a dia, coisas muito interessantes. É dr.fernando__lemus. dr.fernando__lemus. Tem o selinho azul do lado para mostrar que é o nosso canal oficial, porque infelizmente tem páginas falsas. Abraço a todos, até o próximo vídeo e fiquem com Deus! abraço a todos, até o próximo vídeo. Obrigado.